Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar caldo de legumes. Bom, esse vídeo faz parte da série de caldos que eu tô fazendo. Semana passada eu fiz o caldo de carne e hoje o caldo de legumes. E esses caldos são ideais pra você usar pra uma sopa, ou pra você usar pra um risoto, ou pra uma carne. E se você quiser ver os outros caldos, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de salsão, cebola, cenoura, água, bouquet garni, sachet de piz. O caldo de legumes é muito simples de fazer, então eu vou começar cortando meus legumes. O caldo de legumes é rapidinho de fazer, em uma hora ele tá pronto e vai fazer muita diferença nos seus pratos. E agora eu vou colocar tudo dentro da minha panela, os legumes, a água. E se você quiser ver como é que faz o sachê e o bouquet, é só você acessar o nosso card aqui em cima e ir lá pro caldo de carne, que lá eu explico. Eu tô usando aqui 3 litros de água. É importante que você coloque a água fria pra ir cozinhando aos poucos e liberando todos os sabores, todos os aromas. Então eu já vou colocar o meu sachê e vou prender aqui na panela e vou deixar nos primeiros 15 minutos de fervura. E já era. Agora é só deixar cozinhando em fogo baixo durante uma hora de estampado. Já se passaram 15 minutos que a água tá fervendo, então eu já vou tirar o meu bouquet garni e o meu sachê de piz. E agora eu vou deixar aqui cozinhando em fogo baixo por mais 40 minutos. E aí é só coar e ou você pode usar na hora, ou você pode guardar na geladeira por até duas semanas, ou até congelar por até três meses. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar like, se inscrever no canal e seguir a gente em nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E se você quiser ver os outros caldos, clica no card que tá aparecendo aqui em cima.